com as futuras mudanças da maré e vai por aí. Bravo, impaciente, retruco em tom de patrulhamento, de partilhamento. Amigo, você acha que dá? Nada, Paulo, disse Igor. Nada, nada. Foi o que mais ouvi. Percebi ali naquele momento crítico que era tudo ou nada. Dois anos de esforço, dois anos de planejamento, dois anos de treinamento. Poderei ir tudo ralo abaixo. Sinceramente busquei dentro de mim forças inexplicáveis. Tinha aquele meu ombro direito pinçado, torcido. A bursite voltava. Dor. Um oceano de dor e nada mais. Igor dando as orientações debruçado no Sea King, feito um anjo, só faltava soprar mais vento e me empurrar. Tamanho era sua torcida para eu terminar a prova. Era assim que eu sentia sua vibração. Aspas. Ou você aumenta, Paulão, o ritmo das braçadas ou vamos demorar mais quatro horas, dizia em tom desesperador. Neste momento ímpar dramático, esqueço as dores e lembro do Tao. Mentalizei as minhas dores como se fosse um grande gelo, se derreitendo, entrando por minhas artérias em forma de energia transformada. Enquanto isso, Igor puxava o ritmo dizendo que eu tinha que melhorar o giro do braço, o número de braçadas por minuto, melhorar o rolamento do corpo, melhorar a eficiência das finalizações, tentar não levantar tanto o cotovelo direito e alongar o máximo as braçadas. A orientação dá certo e começa a me aproximar do barco dos revezadores ingleses. Ao mesmo tempo, Kelvin mexe o timão estrategicamente, mudando a direção do barco. Começo então a nadar em direção à esquerda, de forma que com a mudança da maré, ela nos favoreça com suas ondas na direita a chegar em Cabo Griné. Durante esse trajeto, ondas fortes varriam o canal, correntes desviando o meu corpo. O tal ombro direito me impedia de avançar. Ele não está nadando, está batendo as mãos na água. Acho que não vai conseguir, comentou o comandante do barco com o Igor, meu técnico. Caí à noite, o barco foi ao meu encontro. Coloquei um farolete que reluzia entre minha cabeça e o elástico dos meus óculos. A lua era cheia iluminando o nosso caminho. Era a noite, na costa francesa. Ruídos afora, vejo uma movimentação ligeira no barco. Siakim. Igor entra no botinho com o ajudante inglês, se aproxima de mim, dando o último copo de carboidrato. Tome ouço, estamos a duzentos metros da praia, em Cabo Blanche, né? Quero o seu máximo de energia, você vai conseguir. Vamos? Sei lá, de repente deu uma arrancada. E não parei mais até chegar em solo francês. Me levantei meio degringolado, torto, sonso. Afinal, depois de treze horas e quarenta e nove minutos na água, imaginem. Ali de pé, chorei. Chorei o choro do guerreiro vitorioso. Estava com tantas dores que gemia. Também tinha dificuldade de concluir frases. A garganta doía, muita água salgada. O corpo balançava, mas meu interior sorria. Sorria por meu corpo ter ouvido a ordem que dei a ele, para resistir e superar aqueles limites de dores que pareciam intransponíveis. Atravessar o canal mais sedutor do planeta água é uma tarefa hercúlea. Tarefa esta que não se faz apenas com os músculos, mas também com o coração. Bom, Paulo, tenho uma curiosidade minha. Você com cinquenta anos, você conhece algum outro nadador, né? Você foi o Equaman brasileiro. Você conhece alguém com mais de cinquenta anos que fez esse tipo de travessia que você fez? Pois é, minha gente. Eu estou até aqui com os mancheiros brasileiros, né? Quem cruzou. O primeiro atleta que cruzou o canal da mancha foi Abilo Couto, em 1958. Ele era de Ribeirão Preto. Ele foi com trinta e quatro anos. Ele fez o mesmo tempo que eu. Ah, não. Ele fez em doze horas e quarenta e nove minutos. Depois foi Key France, aos vinte e seis anos. Depois teve o Rogério Lobo, com trinta e três. Depois teve a Ana Mesquita, com vinte e três anos. Mas com cinquenta anos, meu caro, Carlos Augusto, ninguém. Esse é o diferencial. O mais velho brasileiro a cruzar o canal da mancha. Para quem não sabe, o canal da mancha, ele sai da ilha da Inglaterra e vai para a França. Ou da França até a Inglaterra. Tivemos apenas um brasileiro, que é Igor de Souza, que bateu e voltou. Ele foi em nove horas e quarenta e voltou. Ficou três minutos em solo, que é o meu técnico, e voltou em nove horas e quinze minutos. Bateu o recorde mundial do ano, recorde mundial, ganhou um Rolex cravejado de diamantes. Eu recomendo, o Dudu estava perguntando em off, o que eu recomendaria para a idade dele. Olha, minha gente, nada, nada, nada. Faça exercício físico. Pega uma água, é tão baratinho, nós temos oito mil quilômetros de costa. Pega uma sunguinha maravilhosa, põe um óculos e manda ver, meu. É muito bom. É uma conversa que você tem com você mesmo. Ô, Paulo, e a história lá do Rio Tietê, você vai atravessar mesmo lá o Rio Tietê? Olha, tenho vontade, meu. Peraí, tem que passar o... Eu já atravessei pedaços do Rio Tietê. Mas nós vamos chegar lá, quem sabe. É segredo, Dudu. Isso é segredo, eu não posso falar. Aguarde, que esse vai ser um negócio muito legal que nós vamos fazer. Tá? Quero recomendar a vocês, mais uma vez, o livro Diário de um Aquamé. Apenas na livraria editora Mercato, na comendadora Eduardo Sacabe, você pode encontrar. Bom, gente, com muita emoção, eu vou me despedir de vocês. Eu, Paulo, nós crescemos juntos, tivemos uma boa passagem na nossa vida juntos. Hoje, ele é um homem de sucesso, é um homem de trabalho, é um empresário, aliás, bem sucedido, mas devido à sua capacidade profissional e do seu empenho. Porque é aquela pessoa que se empenha, que vai atrás daquilo que realmente ela quer, ela obtém o resultado. E é isso que está acontecendo com você, Paulo. Por isso que você trabalha o dia inteiro, você é um cara super ocupado também, porque você tem empregados para tomar conta, você tem as suas duas pizzarias, que são muito bem frequentadas. Aliás, a pizza de primeira qualidade, que um dia, inclusive, eu quero vir aqui. Venha, venha, venha. Estão aqui na Mercato, olha, lá no Morumbi e aqui. Gente, então tá. Um beijão para vocês, um beijo do Paulo. Um beijo. Um beijo do Dudu. E um beijo do Guto. Valeu! Até semana que vem. Até semana que vem.